Eles vão indo de carro, ao trabalho, passear. Mas tem uma turma que gosta de colecionar. O automóvel é um sonho que todos têm. Seja nacional, importado, ultramoderno, antigo, glamuroso. Ou até mesmo, um que pareça mesmo um sonho. O seu Francisco tinha um desejo que trouxe da infância. Um Porsche. Esse sonho ele realizou há um ano. História de colecionador, sabe? Por uma indicação de um amigo que estava procurando um semelhante. E ele queria comprar um mais novo. Aí falou, Chico, vai ver esse que vale a pena. E graças a Deus, já está na minha mão dessa coleçãozinha. O Romeu já é todo romântico, com o MP Laffer dele. História de casamento feliz, parece um calhambéque, né? É, ele tem um formato que lembra um pouco os calhambéques dos anos 20. Hum, isso também está me cheirando a coisa de colecionador. Um carro gostoso de usar, né? Principalmente no verão, no sol, você pode curtir o sol, o vento. Então, é um carro... dá muito prazer em dirigir. Eu não troco o prazer em dirigir um carro desse por um carro mais novo, que não é a mesma coisa. Pode ser pra colecionar, pra uso da família, ou pro dia a dia. Não importa. A frota de veículos no Brasil ultrapassa os 41 milhões de carros. E que possamos usar com sabedoria, respeitando a todos no trânsito. E sempre que possível, deixá-los assim, descansando, pra diminuir a poluição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho